Se Deus distribuísse para cada homem a mesma quantidade de riquezas, resolveria o problema da humanidade? Não, porque os homens são diferentes. Queridos amigos, salve Maria! Os problemas da humanidade são muitos e as soluções apresentadas talvez mais numerosas do que os problemas, porque cada um tem uma ideia diferente. Evidente que existem injustiças que precisam ser resolvidas, evidente que existem desigualdades proporcionais que precisam ser sanadas de alguma forma. Mas não vamos imaginar que tudo se resolveria se os homens todos ficassem num único plano, porque os homens são desiguais. E o Nosso Senhor vai nos dar hoje uma parábola muito importante para a nossa vida, inclusive para inspirar aqueles que são chamados a guiar o destino de muitos. Veja o que diz o texto do Evangelho. Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Um reino onde todos seriam felizes. Não haveria tristeza, não haveria nenhuma prova. É o que eles imaginavam. E veja o que diz o Senhor. Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados e entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurar e negociar até que eu volte. Se são todos seres humanos, todos no mesmo lugar, recebem a mesma quantidade de moedas, logo quando o Senhor voltasse, todos teriam rendido a mesma quantidade. Engano. Os homens são desiguais. E ao receberem um benefício, seja ele material, dinheiro, seja ele imaterial, a própria inteligência como um dom que vem de Deus, os homens utilizam os dons de modo diferente, porque a reação é única em cada um. Uns correspondem mais do que outros. E foi exatamente o que aconteceu. Diz aqui o texto, o primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. E o Senhor disse, muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. E continua com o outro, até que chega um deles que enterra o dinheiro. E esse é repreendido fortemente pelo Senhor. Dessa forma, qual é a lição que nós tiramos? De que tudo o que recebemos de Deus é um dom. Somos administradores de tudo aquilo que temos e recebemos. E pelo modo com que utilizarmos os bens recebidos, é que seremos julgados. E quanto mais forem multiplicados, mais receberemos. E quanto mais enterrarmos os talentos e os dons recebidos de Deus, mais seremos castigados. Não nos apropriemos aquilo que é de Deus, mas façamos com que isso possa render muito, com o auxílio deste Deus que nos confiou muitos talentos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E até a próxima, se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. E até a próxima, se inscreva no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.